A Repórter Brasil acabou provocando e estimulando que as empresas começassem a atuar num novo patamar, olhando com mais detalhe para suas cadeias de risco e trazendo informações que evidenciassem problemas que até então estavam como se fossem escondidos no processo produtivo de uma série de produtos que a gente comercializa nas nossas gôndolas. A Repórter Brasil